Vem de manhã molhar Os pés na primeira onda Abriu os braços devagar E se entregou ao vento Só veio avisar Que de noite ele seria a lua Pra poder iluminar Mãe, céu e mar Sol e vento Dia de casamento Vento e sol Luz apagada num farol Sol e chuva Casamento de viúva Chuva e sol Casamento de espanhol Plano aproveitava os carinhos do mundo Os quatro elementos de tudo Redada diante do mar Que apaixonado entregava as conchas mais belas Solas de barras e velas Que o vento não deixou voltar Onde já se viu o mar apaixonado por uma menina Quem já conseguiu dominar o amor Por que que o mar não se apaixonado por uma lagoa? Porque a gente nunca sabe de quem vai gostar Pânio e o mar mariana Histórias que nos contam na cama Antes da gente dormir Pânio e o mar mariana Todo sopro que apaga uma chama Reacende o que for pra ficar Pânio e o mar mariana Quando a Nair na água O sorriso da madrugada Estende pro resto do mundo Abençoando ondas cada vez mais altas Parcos com suas portas E as conchas que vem avisar Pânio e o mar mariana Desse novo amor Pânio e o mar mariana Pânio e o mar mariana Histórias que nos contam na cama Antes da gente dormir Pânio e o mar mariana Todo sopro que apaga uma chama Reacende o que for pra ficar Pânio e o mar mariana Pânio e o mar mariana Já temos os espectadores Manda um oi pra galera Boa tarde Quem tá assistindo a gente Quem puder manda um oi Esse é o Gabriel Deixa eu pôr o violão pra lá Enquanto isso você se apresenta Ok E aí galera, beleza? Sou o Gabriel Souza Esse convite não usitado De fazer uma aula Uma aula pra todo mundo ver Manda bala Fala aí pro pessoal O que você faz da vida Quanto tempo você faz aula Como é que foi esse processo Eu faço Eu sou psicologia Tô me formando agora Eu canto faz alguns anos Mas eu nunca fiz uma aula Com seriedade Fiz uma aula quando eu era bem pequeno Psicoral Mas não é a mesma coisa E chegou um momento Que eu sentia a necessidade De me aprimorar Eu fazia dois shows na semana E eu ficava com a voz cansada Eu não tinha o mesmo potencial Enfim Daí eu por indicação conheci o Gabi E a gente começou a fazer aula E eu não saí mais Faz um ano já? Acho que já deu um ano Se não tem um ano não vai fazer Faz um ano E a diferença é brutal Assim no controle que eu tenho de voz Consciência Consciência De quando você está confortável E tanto de De ramos assim também Porque quando você começa a estudar Você começa a fazer coisas Que você não sabia que você conseguia fazer É verdade As possibilidades E usar isso na hora de cantar Legal Uma coisa legal do Gabi é isso Ele aplica bastante a técnica Que ele aprende na aula E é uma particularidade sua Porque geralmente leva um tempo É natural que leva um tempo Para conseguir principalmente Quem já canta Aplicar o que vê na aula Na prática Porque tem aquela questão Da memória muscular Você está acostumado a fazer de um jeito E muitas coisas Tem uma sensação interna Diferente Do que você está acostumado E você já consegue aplicar Ou se você percebe Que não está legal Fazer o ajuste Ah não Você aqui está na garganta Vou colocar melhor a voz Enfim E aplicando Tudo que a gente trabalhou Então nessa aula Quem estiver assistindo Dá um oi aí para a gente Né Se quiser mandar alguma pergunta Para o Gabriel Não vou ter o telefone Que está tocando Deixar ele tocar E compartilha essa live E deixa Deixa os likes Deixa os joinhas aí Para a gente Deixa só assim E deixa o acesso Também aqui Telefones Pronto Desenvolvido Problema Vamos lá então Ué Caramba Tira a bateria Não tem problema Cara Eu não acho Uma ideia Vamos fazer isso Ao vivo Para o Brasil inteiro Daqui Tirei da bateria Do telefone Daqui a gente vai me ligar Me desculpe Mas eu estou Você está em trabalho Exato Vamos lá então Vai ser uma aula Principalmente voltada Para a voz masculina A gente vai trabalhar Algumas coisinhas Um pouquinho mais avançadas Que a gente vem trabalhando E aí vocês podem Fazer uma pergunta Compartilha essa live Curte E marca os amigos aí Vamos começar bem de boa Comenta Tenta colocar tudo no mesmo lugar Na moçada Ótimo Vou botar um outro toque Ótimo Muito bom Preparo melhor O fôlego E colocação Esse saldo aqui Tenta ligar mais Tenta Tremolando a me Tremolando a me A CIDADE NO BRASIL Vai chegar um pouquinho mais Relaxando a boca Abre o espaço e apoia Isso melhorou O anterior tinha uma tensãozinha Terendo subir junto Sente a vibração da voz Vamos supor isso aqui Long Vamos supor isso aqui Vamos supor isso aqui Vamos supor isso aqui E sol Vamos supor isso aqui 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 O que você acha que precisa O que você acha que está faltando O que está demais A gente estava conversando um pouquinho da garganta seca Eu acho que eu estava ensaiando muito Foi hoje que você estava ensaiando Foi hoje agora pouco Então está um pouquinho cansado Desgastado Sim Mas eu acho que por ter feito um pouco de aula essa semana também A aula está bem melhor do que a última aula Sim A troca está melhor também A troca de registro está bem mais fácil Está mais homogênea Você percebeu Você percebeu Então não está Juntando de uma vez Não teve nenhuma falha no meio Mas a gente já tinha mudado a questão da falha Mas estava Ainda um pouco duro Eu acho que está bem mais macio Eu até insisti um pouquinho mais nisso E vamos pegar mais um pouco nisso Mas o que mais você fala? Eu acho que ela está bem colocada Eu estou gostando da tua questão Eu sempre que está Eu vou dificultar um pouquinho mais já Tá bom Dois oitados Não deixo ali Para trás Nem o queixo para frente Pensa no todo Pensa em tudo Ae É bem melhor Muito bom Levanta a descida Levanta a sensação de você Já abriu na vertical Vai ficar mais estrelhente Então pense no vertical Isso Perfeito Começa mais perto da segunda passagem Começa mais perto dela E isso Não deixe mais perto da segunda passagem Não deixe mais perto da segunda passagem Eu vou trabalhar bastante Para relaxar e colocar a sua voz Para depois a gente pegar um pouquinho de drive Tá? Deixar ela bem preparada Quer beber mais água? Vamos lá Você está sentindo a vasca? Ela está bebendo bastante água Talvez Não deixe mais perto da passagem Não deixe mais perto da passagem Tamo junto Aí, agora a pouco tava sete Agora tá cinco, daí sete de novo Tamo junto Gente, compartilha aí Quem estiver assistindo, manda oi, manda beijo Manda pergunta E marca a galera pra assistir Então você vai pensar bastante no bocejo Pra relaxar E deixa o B trazer a voz pra frente Não deixa empurrar Imagina que cada nota é uma bolha Que explode Um aço É, pato, acho que todo mundo na logo e já Dizem se pra zen Pá, pá, pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá Bá, pá, pá Quando a gente encheu menos a bochecha, abre o espaço lá atrás. Percebe na descida, a notinha que está mais frouxa, você capricha mais no B, nesse comecinho do B. Isso, perfeito! Você viu o que está ficando homogêneo? Está ficando bem melhor, né, de novo aqui. Muito bom, muito bom. Assim. Bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem. Música Acesse acelerar e faz... Vai trazendo pra frente aos poucos. Equilibra a colocação. Isso! Muito bom! T fueledando P contas 但是 Então, Cucu cu 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 Dá um espaço lá no alto nome. Aê! Está confortável. Vê. E aí E aí E aí E aí E aí Pra continuar assim, cada semitom que eu descer, você vai diminuindo um pouquinho a intensidade agora Vamos deixar a língua muito pra trás A gente vai tirando a intensidade tranquilo Pode ficar só Tá certo Bebe um pouco de água Deixa eu ver quem deu oi pra nós Giovanna Fonseca O Alex tinha dado oi Alguém falou Gabriel Gato A Jazz Oi, tudo bom? A Jazz pediu pra você mandar um Elvis Demorou Daqui a pouco ele manda um Galera, compartilha Chama a galera aí pra assistir Quem tiver pergunta, manda pergunta E vamos continuar aqui Você percebeu aqui em cima Aquela região chaca, como estava bem homogênea Principalmente no Gui Gui Chegou uma hora que a voz encaixou bem ali Foi só no Gui que foi muito pra trás Mas você conseguiu homogenizar também O Gui homogenizou bem pra frente O Gui um pouquinho mais pra trás E depois a gente vai equilibrar isso daí Só pra trabalhar um pouquinho de flexibilidade Vamos fazer assim Vai pro B Traz um pouquinho mais pra cima E um pouco pra frente O Gui um pouquinho mais pra trás 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 Vai deixando mais macio. Isso. Aqui. Mais chifrar com a menos glote. Menos glote. Está ficando bem? É o mecanismo oposto do que você está fazendo para o drive. Então vai abrir mais e relaxar mais. Drive mais. É isso. Milho. Agora sim. Apoia E arremessa a voz Arremessa aqui Sol, dez, um Apoia 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 Fogo Apoia 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 Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Lú, 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 Lú Amém. Amém. Uma 5. Isso, acho legal a gente passar mais uma vez a animar pra dar uma comparada, tenta aplicar tudo o que a gente fez e ver como é que está a sua voz Sentir a diferença pra depois você ver na sua casa também, a diferença E aí a gente vai fazer uns ajustes nela, depois a gente canta elas pra jazz Tá, tem álbuns jazz, peraí Venho de manhã molhar, os pés na primeira onda, abri os braços devagar, sem trego ao vento Sol veio avisar, que de noite ele seria a lua, pra poder iluminar, ano, céu e mar Sol e vento, dia de casamento, vento e sol, luz apagada no farol Sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol Pra aproveitar os carinhos do mundo, os quatro elementos de tudo Deitada diante do mar Que apaixonado entregava as conchas mais belas Tesouro de barros e velas Que o vento não deixou voltar Hoje já se viu um mar apaixonado por uma menina Quem já conseguiu dominar o amor Por que que o mar não se apaixona por uma lagoa Porque a gente nunca sabe de quem vai gostar Bane o mar Mariana Histórias que nos contam na cama Antes da gente dormir Bane o mar Bane o mar Mariana Todo sombro que apaga uma chama Reacente o que for pra ficar Bane o mar Mariana Bane o mar Mariana Bane o mar Mariana 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 A Jess falou que ela é um animar Ah, eu também amo Jess Demais, mas na verdade a gente tem Vários alunos que comentam dessa música Que teve na apresentação É legal, agora que você for assistir Você vai perceber bem evidente o que eu tinha falado No começo, de você aplicar O que a gente trabalhou Você deve ter sentido a diferença Tanto que você foi mais ousado Que a voz estava obedecendo Rolou o vibrato, percebeu que o vibrato Ele vem naturalmente quando não está tenso Na hora que está mais tenso Não rola tanto o vibrato, ele é mais sofrido Agora sim, você estava lá de boa cantando A voz bem colocada Ficou bem mais de acordo com a proposta da música E você soltou mais Você sentiu até mais harmônico Quando eu ia para a música Só que tinha mais harmônico Porque tinha mais ressonância Só que menos peso de tensão Você fez menos força Mas a voz amplifica melhor É muito bom Vai mandar um Elvis agora? Vamos mandar para Jesse Jesse, o Elvis Aproveita e compartilha aí Chama a galera para assistir Que ele vai cantar Elvis agora E a gente vai encerrar as transmissões Porque a gente tem muita coisa para estudar ainda Verdade E aí One fun, one money, two fun shows, trip to Gary. Now you can count, I know you. Style off of blue spaceshoes. Yeah, go do a thing, lay off my blue spaceshoes. Oh, can't we tell, I'll steal one of my face. Telling my name and all that place. To deal with me, that's what I'm doing. But I, 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 I lay off my shoes, I know you. E aí Olha que lindo, né? Fala pra entrar, hein? Bacana! Gente, ainda dá pra compartilhar! A Jazz mandou um uhu aqui Compartilha nós aí, foi muito bom Obrigado a todo mundo que acompanhou Beijo pra vocês, até a próxima transmissão Vai rolar mais uma daqui a pouco Provavelmente, vamos ver!